Eu tentei ser a mulher perfeita para ti E até mudei a minha rotina por ti Mas eu pensava que ia ser a mamã das suas crias Mas não preferiste a gostosa de cabelos longos como a vivenda E aquele carro de outros tipos cheio de brilho Mas ouve bem, agora queres voltar para mim O que se passa e então, pois é, foi ilusão Para mim não dá Não aceito esse desrespeito Para mim não dá Eu sou linda e sou do meu jeito Para mim não dá Não dá Não dá Agora que a máscara dela caiu Eu já sou importante Olha que eu não tenho diamante E nem carro brilhante Veste-te mal por seres assim O mais engraçado é que escolheste o fim Perdeste uma mulher prendada Fizeste a escolha errada Bem feito para ti Não passas de um interesseiro Trocaste o amor pelo dinheiro Pelo dinheiro Mas ouve bem Agora queres voltar para mim O que se passa e então, pois é, foi ilusão Para mim não dá Não aceito esse desrespeito Para mim não dá Eu sou linda e sou do meu jeito Para mim não dá Não dá Não dá Não dá Da próxima vez Para e pensa 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 Para mim não dá Não aceito esse desrespeito Para mim não dá Eu sou linda e sou do meu jeito Para mim não dá Tá a doer Tá a doer Isso é para todas as mulheres Nunca deixem ninguém tirar o vosso brilho Pois nós somos lindas cada uma da sua forma E isso é assim Ou se não A porta da rua É se vendendo a casa Tchau Tá a doer Tchau E aí E aí E aí E aí Amém.